Olá chicos, que tal está? Eu espero que estejam todos bem. Hoje eu vim trazer para vocês a correção das atividades relacionadas aos verbos haber e tener, que foi o que nós vimos na nossa última aula. Então eu vou corrigir aqui com vocês as três primeiras questões, tá? E vamos ver se vocês conseguiram compreender bem o conteúdo, ok? Então vamos lá. A primeira questão ela diz a seguinte, lê as frases do primeiro quadro abaixo e observa suas estruturas. Em seguida, relaciona as columnas dos quadros 1 e 2 de acordo com a formação de cada frase. Então o que vocês tinham aqui? Vocês têm aqui dois quadros, quadro 1 e quadro 2 e no primeiro quadro vocês têm aí algumas estruturas, certo? Explicando como seriam frases com o verbo haber, tá? Então na primeira estrutura nós temos aqui haber mas sustantivos, na segunda haber mas sustantivo introducido por artículo indefinido e na estrutura 3 haber mas quantificadores. Então ele está mostrando aqui para a gente, essa questão está mostrando para a gente três possibilidades de estruturas do verbo haber, tá? Em que uma frase pode ter. E no quadro 2 nós temos três frases. E o que que vocês precisavam fazer? Vocês precisavam relacionar cada frase com a estrutura correspondente. vamos ver aqui, certo? Então na frase A nós temos, aí basura por todas as partes e no centro de la ciudad. Então, há lixo por todas as partes no centro da cidade. Seria assim em português, tá? Então vamos ver aqui. Aí, o verbo haber, conjugado. Depois do verbo nós temos mais o que? Basura. Basura é um substantivo. Então, logo, a frase A, aí basura por todas as partes e no centro de la ciudad, é um exemplo da estrutura 1, que diz assim, haber mas sustantivos, ok? Então, a estrutura 1 está relacionada com a frase A. Aí a gente já resolve a questão, né? Porque o item B vai ser o único item em que diz que 1 é igual a A. Mas vamos ver o restante, certo? Para ver se vocês conseguem aqui enxergar a estrutura direitinho nas frases. Então, letra B. Número... letra B, perdão. Há poucos edifícios altos naquela cidade. Então, há poucos edifícios altos naquela cidade. Certo? Então, verbo haber, hay. Depois do verbo hay, conjugado, verbo haber, conjugado, nós temos aí, poucos edifícios. Poucos é um quantificador, certo? Então, a frase B, ela está relacionada com a estrutura 3. Haber mas, quantificadores. E a última frase, frase C. Hay una iglesia muy buen. Então, verbo haber, hay. E em seguida, una iglesia. Una é um sustantivo, no caso, una iglesia, esse é um sustantivo introducido por artículo indefinido. Porque una é um artigo indefinido, certo? Iglesia é substantivo. Então, nós temos aí, letra C, a estrutura vai ser a estrutura 2. Haber mas, sustantivo, introducido por artículo indefinido. Então, nós temos aí como resposta para a primeira questão, a letra B, tá? 1 é igual a A, 2 é igual a C, 3 é igual a B. Na segunda questão, nós temos o seguinte. Em las frases, em las tres frases abajo, el verbo tener está presente. Observe estas frases e diga que cada una de ellas evidencia, evidencia relacionando las colúminas. Então, nós temos aqui. O primeiro quadro é o mesmo estilo da questão anterior, certo? Dois quadros. No primeiro quadro, aqui nesse caso, nós já temos as frases. E no segundo, nós temos o que é que, qual é a ideia que cada frase nos passa, certo? Então, nós temos três possibilidades. Aí, no segundo quadro. A, la frase evidencia la existencia de algo. B, expresa posesión. E C, expresa característica física. Tá? Então, essas três são as três possibilidades que nós temos. E nós vamos relacioná-las com as frases aqui do primeiro quadro. Então, na primeira frase, nós temos. Quantos livros de espanhol tienes? Então, aqui é uma pergunta. Eu pergunto para alguém, quantos livros de espanhol essa pessoa tem? Então, o tener aqui, ele está no sentido de posse. Logo, a gente já faz a relação aí. A frase 1 com a letra B, expressa posesión. E, mais uma vez, a gente já resolveria a questão aí, resolvendo só essa primeira. Então, seria o item C. Mas vamos ver o restante, certo? Vamos confirmar. 2, frase 2. Maria tener pelo largo e rissado. Então, Maria tem o cabelo comprido e cacheado. Aqui, ela está falando de característica física. Então, logo, a frase 2 está relacionada aí com a C, expressa característica física. E o que nos sobra é 3 igual a A. Mas vamos fazer a leitura aqui. 3, misiudá, tenepládeas bedíssimas. E ele vai evidenciar aí a existência de algo. Então, por quê? Nessa cidade, na minha cidade, A tem traias belíssimas, certo? Então, misiudá, tenepládeas bedíssimas. Evidência a existência de algo. Então, o item correto seria C. 1 igual a B, 2 igual a C e 3 igual a A. E a última questão desse vídeo, né? A última questão a ser corrigida aqui com vocês. Completa as frases, elegendo a forma verbal correta. Então, nós temos aí 3 frases. Em cada uma delas, eu tenho que marcar ou o verbo tener ou o verbo haber e de forma adequada, certo? Então, vamos lá. A frase 1. Ela é a frase 1. Então, lembrando o que a gente viu na videoaula anterior, certo? Se a frase tiver um sujeito, eu vou utilizar o verbo tener. Então, o sujeito dessa frase aqui é la ciudad. La ciudad tiene unas plazas muy hermosas. Como eu tenho um sujeito aqui determinado, eu vou utilizar o verbo tener. Frase 2. Em la ciudad tiene unas plazas muy hermosas. Quando eu não tenho um sujeito determinado, eu utilizo o verbo haber. Então, nesse caso, vai ficar en la ciudad hay unas plazas muy hermosas. Aí, vocês podem me perguntar, mas professora, o sujeito não é en la ciudad? Não. Prestem atenção. Quando eu faço pergunta ao verbo, por exemplo, Que hay unas plazas muy hermosas. Donde? En la ciudad. Então, en la ciudad indica o local onde existem essas praias tão bonitas, tão charmosas, certo? Então, aí não temos sujeito determinado, por isso, eu vou utilizar o verbo haber. E a frase 3. Mi edifício tiene o hay solo dos apartamentos em venta. Então, o meu prédio tem ou há somente dois apartamentos em venta. Aqui, nessa situação, eu vou utilizar o tener. Por quê? Porque eu tenho um sujeito determinado, que seria mi edifício. Então, seria mi edifício tiene solo dos apartamentos em venta. Então, o nosso item correto aqui seria a letra A. Frase 1. Tiene. Frase 2. Hay. E frase 3. Tiene también. Então, foi isso, gente. O conteúdo, ele é simples, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem rever a videoaula anterior. Vejam novamente, se preciso, esse vídeo, certo? Com essas correções. E no nosso próximo momento de interação, vocês podem me fazer perguntas, enfim. Tirar dúvidas sobre as nossas aulas. Certo? Então, foi isso. Hasta luego. Besos. Adiós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.